Fala galera, hoje vocês vão ver um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal Um vídeo mais zoeira, eu joguei o modo infectado com os inscritos e também com alguns criadores de conteúdo Que foi o Primo, o Byven e o Luger, é muito raro isso acontecer né, ver os streamers, os youtubers jogando juntos E foi bem divertido, esse vídeo era pra ter saído ontem no dia do Halloween, mas eu acabei atrasando E o vídeo também saiu um pouco tarde, porquanto que hoje eu tirei o dia pra limpar o meu estúdio, tá bom? Mas é isso, espero que vocês gostem aí desse vídeo, deixa muito like, não esqueça também de se inscrever no canal E tamo junto Também não quero não Vamos ficar em cima aqui ó, da casa ó, alguém Vou ficar em cima não, da última vez vocês me mataram Não, porque você é ruim, Byven Não, não tem nada de você não Não sabe se posicionar Eu tava, ó, ó, eu fui o melhor ali, tá? Aqui não sei não, viu, aqui não morri de nada Dá pra ficar no fundo da base também, é melhor Aí mesmo Luger, olha pra trás Luger, vai pra direita, e no final Tô com o Byven aqui ó Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo, vem, ô Luger É você aqui? Aí, aí, isso, 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 bora ficar aqui, bora ficar aqui Fica um apontado pro outro aqui Mano, como é que faz pra botar sentinela, como é que faz pra botar sentinela Vai, Byven Não, não, Byven Vem aqui, vem aqui, vem aqui, Byven Coloca o nó, coloca o nó Nossa Ó o cara ali, ó, o cara ali, em cima ali, ó Vai, cima, vai, cima, ajuda aí Ô Byven, primo, vem aqui pro fundo, pô Aqui onde o Luger tá Onde você tá? É o segredo, aqui, é o segredo Aqui, ó, no fundo Aí é o Head Glitch Aqui é o famoso Aqui, aqui ninguém passa não, cara, não tem como não Eu consigo subir nessa avança? Ah, não consigo Dá pezinho, dá pezinho Eu te dou pezinho, te dou pezinho aqui Olha aqui, ó, ó, Halloween Não vai, não vai, não vai Ó o Halloween, o que ia acontecer ainda? Vai tomar uma machadada daqui a pouco, vai ver Não é não, aqui é bom, aqui é bom Tá aberto, pô, eu também tô achando Tá parecendo o seu rabo, primo, aberto? Ah Cara, tá suspeito esse lugar aqui, mano Tá bom, é bom, é bom É o melhor lugar que tem aqui Dos correios? Eu ia embora, mas o cara tá tudo ali Não vou embora vai não Vai lá, vai lá, primo Vamos ter que fazer aqui Vamos morrendo em 3, 2, 1 e... Poxa, eu vou ficar aqui, fi Mano, calma aí Eu vou descobrir um bug Vou descobrir um bug aqui Aqui, ó, Byven, fica atrás Ô, Byven, você tem o quê? Sentinela ou escudão? Mas é claro que eu tenho escudão Fica aqui então, ó Ô, bota o escudão aqui do meu lado, ó Pô, mas sentinela eu acho que é melhor, né? Nesse modo, né, velho? É, os dois é bom, na verdade Mano, eu tô planejando aqui o escudão perfeito, velho Cara, nem chega aqui, ó, eu quero ir Agora eu quero ver esses caras vim aqui Não, eu quero ver, eu quero ver alguém passar aqui, velho Pior que passa, tá? Só se eles virem todo mundo junto O primo vai ser o primeiro a morrer daqui a pouco, quer ver? Dois, do G9S4 aqui Né, ele fica avançando? Aqui, ó, Halloween, pô Bota o escudinho pra nós Ixi Bairro e parece o vírus do Minecraft Abóboro É o vírus do Minecraft Pessoal Ai, caramba Mano, eu tô estranhando, hein, não tô vendo nenhum, nenhum, nada Daqui a pouco vem, daqui a pouco vem, filho, cê vai ver só Eles não clica, pô, não clica Ó, foi um no cocôzinho ali O inimigo sentry, cara, vai vem, protege oi, protege oi Ih, tô carregando aí Caraca, nem tô atirando Não, tem três cocôzinhos aqui, um atraso Vai vem de SKS Não é nada De Type 63, é Que? Tomar no rabo Aí, ó, primo morreu, o que que eu falei? O que que eu falei? Vai, aqui é ruim, né, primo? Bota o MTS, bota o MTS Ó, cara, vira aqui Meu Deus do céu, mano Agora o primo vai se lascar com nós também Cuidado, cara, na janela, Joppa Eu vou matar vocês, filho Ai, meu Deus Primo, eu tô com filas? Não, que? Ai, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Marca na direita, eu marco a esquerda Não, eu vou marcar a direita Eu vou marcar a direita Eu tô matando Marca na minha frente aqui, Luger Na esquerda, pô Marca, eu tô marcando Pode ficar tranquilo Matei na esquerda Marca minha esquerda, eu tô marcando Não vou deixar passar, não Direita é minha, direita é minha Direita é minha, direita é minha Relaxa Ai, ai, ai Gente, gente Matei na esquerda, matei muito esquerda, rapaz Tô hackeando Na direita, na direita Matei, 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 matei Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Cuidado, cuidado Faz morrer Meu Deus Ah, mano, eu joguei meu Protegeu, protegeu, protegeu Eles vão ganhar, velho Primeiro pegar o núcleo da merda Não vou não, pô Por favor, não Matei um Socorro Não Deixa eu passar, caramba Ah, esquentou Ah, não Não, deixa eu passar Acredito, velho Cara, como que eu não peguei nuke? Mano, eu também, eu matei muito, cara Mano, eu matei 33 bonecos Caraca Não tem nuke não Tem, tem nuke não Não tem não Não tem? Não, não tem Não, eu inventei que não tem Não, mas eu acho que eles tiraram então Que merda, mano Nossa, mano, tá batendo muito ali Vamos ficar no fundo de novo Vamos ficar no fundo de novo Ele compra Mac Lanche Feliz, mas não assina o Game Pass Mas eu não comprei Mac Lanche Feliz Cadê vocês, cadê vocês? Vai, vamos marcar Aqui, vai, vem Aqui, vai, vem Vai, vem, vem Vamos pra cá, vai, vem Vem, vem, vem Corre, corre, vai, vem Corre, vai, vem Corre, vai, vem Corre, vai, vem Aqui não pode, vai, aqui não pode Ah, é eu, velho Que merda, mano Vai tomar no rabo, velho Aqui, ó O meta é aqui, ó Vai, vem Aqui, ó Chega, chega, chega Ó, ó Ai, ai Os gritos Faz moíba Os gritos do Bahia Como é que é os gritos O cara aí é o péssimo lugar, rapaziada Vai, vem Do Mito, você fica cinco segundos aqui, ó Cinco segundos aqui, ó Vem na pontinha Onde você tá, onde você tá? Cadê você? O cara aí é o bom lugar Aqui, ó Aqui fora, ó Aí vem Caciga, caciga Não, não, não É muito aberto Eu posso ficar dois e meio Ai, ai Ó, tá vendo? O Lugger é o primo 10.0 Ele não tá botando fé aqui, ó Ele não tá botando fé Ó, quem é que são essas pessoas aqui, mano? Ó, vem aqui, Jato Dá uma olhada aqui, ó Que? Que que tem? Vem com as pessoas aqui na parede Você vai morrer quase, tá viado? Não, eu tô olhando Manada, ó Não é que tem mesmo Caraca Ai, ai, menino Opa, morreu Oxi O escudo é aqui no MJ da... Ele banga também, igual Ai, ai, ai Faz tempo, tempo, gente Não sabia não, véi Ai, trouxa Antigamente pegava fogo, né? Que que tem com essa mochila, mano? Tem uma mochila muito trosta Cara, será que ficou eles vindo pela direita aqui? Rapaz, tá todo mundo aqui desse lado, cara Não vai dar certo aqui, ó Tá todo mundo aqui desse lado Para pra direita, melhor Olha lá, olha lá Ele vai ficar nascendo ali, ó, rapaziada Eu vou ficar deitado aqui Eu vou ficar vendo o bairro morrer O que que tinha que ser eu primeiro? Vou morrer no cocô aí, meu amigo Olha o outro aqui tentando botar a cabecinha no muro Olha lá, olha lá, olha lá Nossa Aqui, aqui, aqui Meu Deus, eu sou Ó, difícil de cocô Cara, vai dar certo aqui Deixa o cara passar aí, não Ó, os caras pulando aqui Os caras Os caras Ai, mano, tô na pancada Não sou Ih, tá bom O cara tomou louco Tô barralcada na cara aqui Ai, ai Cuidado, cuidado, cuidado Ai, ai, quase Nossa, impossível entrar aí, velho Impossível nada, pô, dá pra entrar Dá pra entrar não Você tem que vir junto, pô Você não vir junto, não entra Mano, eu vou pegar nuca de cocô Bode, cuida aí, bode, cuida aí Agora eu vou pegar nuca de cocô Alguém vai lá na frente Vai lá na frente, vai lá na frente Ai, morreu o cara na frente ali Cuidado, cuidado Ai, ai, matei Marca a direita ou marca a esquerda, Luger Nossa senhora Ó, tem um cara no meio ali já Tô tentando pular Matei muito, matei muito Passou aqui, matei? Nossa, quase matei o cara, véi Ah, foi você que passou ali, então Não, não Ah, tava quase pegando a luz Vai, prima, véi Meu Deus do céu, muito cara aqui, Jafa Aqui também tá tendo muito cara, véi Aqui na gente, aqui na gente, passaram, passaram Cosa, Jafa, mete o B, mete o B Haha, o Jafa tá paradinho ali, véi Ah, ah, ah Ah, ah, ah Meu Deus Ah não, véi, o primo tá roubando, viado Uia Quase que a faca peguei Tem o óbio facadão nele, véi Ele morreu Mano do céu, tem muito cara aqui, galera Meu Deus Acaba a bala, acaba a bala, Jafa o cara invadiu o cara invadiu o cara invadiu o cara invadiu a senhora vai mas vem todo mundo junto é bom nossa o primo é ter um monte de boneco é o que tem um monte de boneco